Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do YouTube da Dom Alcides, a Dom que é pioneira no Brasil no segmento de produtos para saúde e manutenção da barba. Hoje a gente vai falar aqui sobre a espuma de barbear, benefícios, escolhas e 10 dicas aí para você alcançar um barbear perfeito. Hoje vamos falar da famosa espuma de barbear, né? É produto que atende não só aqueles que optam por um visual mais limpo e sem barba, mas também aqueles barbudes que necessitam desenhar os contornos aí das suas madeixas faciais. Benefícios, modo de uso, melhores produtos do mercado. Vamos esclarecer aqui todas as dúvidas se te ajudar aí na conquista do barbear perfeito, livre de irritações, cortes e pelos encravados. Em primeiro lugar, velho, temos que destacar aí as diferenças entre o shave gel, o creme e a espuma de barbear, né? Que são os três aliados aí na retirada dos pelos faciais. Afinal de contas, né? Qual produto eu devo escolher? Essa é uma dúvida recorrente quando nos deparamos aí com as possibilidades nas prateleiras, né? E no que diz respeito aí ao gel de barbear, o destaque vai para a sua transparência, que vai facilitar a visualização da área a ser raspada, né? Por isso, ele é indicado para aqueles barbudes que querem fazer a manutenção do desenho da barba, igual a minha aqui, ó, que precisa desenhar. O gel é legal, contudo, a sua consistência mais densa e de dissolução um pouco mais lenta, o gel pode acabar grudando na lâmina, o que pode prejudicar o barbear, além de exigir uma maior frequência de limpeza do aparelho durante o barbear. Por isso mesmo, o gel, né, é um produto geralmente utilizado para o barbear com navalha, ferramenta geralmente aí utilizada por barbeiros profissionais. Já o creme de barbear, ele necessita de um auxílio de um pincel, né, para transformar através daqueles movimentos circulares, uma cumbuquinha, o creme, né, o produto em espuma. Por esse motivo, demanda um pouco mais de tempo e paciência na hora de remover os pelos. Por sua vez, gente, a espuma de barbear se destaca pela praticidade, né, e também por promover o amaciamento e a umidificação dos pelos, deixando-os, portanto, menos rígidos e mais fáceis na hora de manejar aí e cortar os pelos da barba. Além disso, a espuma, né, ela vai criar também uma camada protetora na pele, que vai permitir, né, devido a sua consistência leve e macia, que a lâmina deslize com maior facilidade, sem danificar ou irritar o nosso rosto. Por essas razões, é a nossa queridinha aqui na hora da raspagem dos pelos faciais. Benefícios da espuma de barbear. Como citei aqui no início do vídeo, um dos grandes benefícios da espuma de barbear é tornar os pelos macios e mais maleáveis, o que vai facilitar a sua retirada. Trata-se de qualidade primordial no produto, já que os fios da barba são muito mais rígidos, né, em relação a outros pelos do nosso corpo, como, por exemplo, o cabelo, né. Ademais, uma boa espuma vai facilitar o deslizar da lâmina, uma vez que ele vai lubrificar a região, amenizando, né, o atrito entre pele, pelos e lâmina. E proporciona ainda uma camada protetora veludada na pele, evitando, assim, irritações e machucados no rosto. Para além disso, a espuma de barbear promove a hidratação da pele, tornando-a mais resistente e saudável, o que implica na diminuição da irritação pós-barba. A longo prazo, né, a utilização do produto ainda vai ajudar a evitar foliculites e inflamações. Ainda, né, no que diz respeito ao procedimento ou ação do barbear, este produto, a espuma, né, atua como um guia, direcionando o processo aí de raspagem, né, ou indicar onde que a lâmina já foi ou não utilizada. Essa dica é massa. Algumas espumas oferecem também benefícios como cicatrizantes e propriedade anti-age, anti-envelhecimento para a nossa pele. Dito tudo isso, né, qual então a melhor espuma de barbear? Na hora da escolha, indicamos procurar um produto que atenda às qualidades anteriormente citadas, além de observar o rendimento e o custo, né, benefício. Aqui indicamos, obviamente, a espuma de barbear do All Seeds Freak Show, a nossa Shave Fun. Trata-se, né, de um produto da mais alta qualidade, desenvolvido com o que há de melhor na engenharia cosmética mundial e que conta ainda com ativos que otimizam o deslizar da lâmina, ao mesmo tempo em que hidratam, protegem e perfumam a sua pele, tá? Essa espuma de barbear do All Seeds Freak Show tem textura extremamente cremosa e macia, se destacando pela espalhabilidade e enriquecendo ainda com um blend de alantoína, aloe vera e mentol, que juntos proporcionam uma sensação incrivelmente calmante e refrescante para a nossa pele. Além disso, é um produto indicado para todos os tipos de pele, tá? E vamos lá, né, como então se barbear de maneira eficiente. Não basta saber tudo isso que a gente colocou aqui, se você não sabe a maneira correta de se barbear. Então vamos lá as dicas, né, para você alcançar aí um barbear perfeito. Antes de iniciar o barbear, o ideal é que se lave o rosto com água em temperatura morna. Isso porque haverá dilatação dos pórios, o que facilita a retirada dos pelos. Após barbear, indicamos ainda lavar o rosto com água fria, a fim, né, de fechar os pórios. Lembre-se também de não esfregar a toalha pelo rosto, mas sim secá-lo de forma leve, através de pequenas batidinhas aí na sua pele. Uma pele bem cuidada vai garantir ainda o crescimento de pelos de forma mais saudável. Por fim, um bom pós-barba vai ajudar no fechamento dos pórios e nos cuidados com a sua pele, como, por exemplo, a cicatrização do rosto. É isso aí, alinhando esses cuidados a produtos adequados e de qualidade, você com certeza irá conquistar um barbear perfeito e impecável. Meu nome é Vini Vasconcelos, te convido a seguir o nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Semanalmente a gente alimenta aqui o canal da Dom Alcides com dicas para fazer barba, cuidados com a barba, além de bate-papos aqui, podcast que a gente grava com empreendedores, a gente fala de business, de música, de moda e de beleza masculina. Um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!